Olá, foi lançada a 17ª campanha nacional de vacinação contra a gripe, que será realizada entre os dias 4 e 22 de maio. Serão disponibilizadas 54 milhões de doses para imunização. A vacina contra a gripe protegerá a população contra três subtipos do vírus determinados pela Organização Mundial da Saúde, H1N1, H3N2 e Influenza B. Veja como foi o lançamento realizado pelo Ministério da Saúde. Nós já temos décadas do Programa Nacional de Imunização. Muitos de nós já estamos há muito tempo nessa luta em vários lugares do SUS, município, estado, na universidade, no Ministério da Saúde, mas o Zé Gotinha está contando essa história desde o começo. Então eu vou passar para a Carla Domingos, que é a nossa coordenadora do Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, para ela fazer a apresentação nesse momento muito especial que nós lançamos a campanha da vacinação contra a gripe. Tem que apertar e empurrar ao mesmo tempo, para a esquerda. Nós vamos ter que fazer um curso intensivo de utilização do microfone do Ministério. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a apresentação falando um pouco da estratégia de vacinação desse ano e um pouco também de como é que está a influência no Brasil e no mundo. Pensar que a influência acontece todo ano, é uma doença sazonal, é uma doença respiratória e infecciosa de origem viral e a OMS estima que ocorram 1,2 bilhões de pessoas que podem ser acometidas por ano e principalmente lembrar que é um vírus que pode, depois de ter acometido a pessoa, ela pode ter um risco elevado de ter complicações. Se estima que a população com maior risco de ter essas complicações são os idosos, as crianças e os doentes crônicos. Em relação ao Brasil, a vacinação, os estudos mostram que ele pode reduzir de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonia e principalmente impactando na mortalidade por complicações por influência com a redução de 39% a 35% desses casos. Então é importante reforçar que esta vacina tem como principal objetivo diminuir essas complicações, consequentemente os óbitos advindos da influência. O ano passado nós tivemos 1.794 casos de influência, o vírus que mais circulou no nosso país foi o H3N2 e que também foi, no entanto, o vírus que mais levou ao óbito foi o H1N1. Então é importante que a gente tenha essa vigilância ativa para que a gente possa identificar os vírus que estão circulando, porque eles são fundamentais para que se possa definir a composição da vacina no ano seguinte. Em termos de incidência de mortalidade, nós tivemos um ano com uma sazonalidade mais branda, onde a nossa incidência ficou em torno de menos de 1 para 100 mil habitantes, apenas no estado de Mato Grosso, com uma incidência acima de 1 ponto para cada 100 mil habitantes. Pode passar? Então, como eu havia colocado, é importante termos isso como objetivo da campanha, que a nossa meta é reduzir a mortalidade, advinda das complicações e internações decorrentes das infecções do vírus da influência na população alvo da nossa campanha de vacinação. Este ano não há inclusão de nenhum novo grupo, ao mesmo tempo estamos mantendo os grupos que foram vacinados no ano passado. As crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes hipoéperas, mulheres após o parto até 45 dias, a população maior de 60 anos, a população indígena, a população privada de liberdade, os trabalhadores de saúde envolvidos na resposta, e todos os trabalhadores, isso significa que, tanto da rede privada quanto da rede pública, todos os trabalhadores de saúde estão envolvidos na campanha de vacinação, e os portadores de doença crônica, que são os mesmos grupos que foram vacinados no ano passado. Nós estamos falando isso de uma população em torno de 49 milhões de pessoas, no ano passado nós atingimos a nossa meta, vacinamos 44,3 milhões, atingindo uma cobertura de 86%. Quando nós podemos olhar nesse quadro, nós conseguimos manter uma elevada cobertura em todos os grupos, nos idosos, nas crianças, os trabalhadores de saúde estão realmente aderindo à campanha de vacinação, com uma cobertura acima de 100%. As gestantes, isso nos diferencia dos demais países, que conseguimos convencer a gestante da importância da vacinação, porque é um grupo que tem o maior risco elevado de ter complicações e vir a óbito, então precisamos fortalecer a vacinação das gestantes, porque é ela que pode ter o maior risco de ter complicações, e principalmente, ao se vacinar a gestante, ela pode, pela imunidade passiva ao feto, proteger a criança até os seis meses de idade, quando a criança vai poder ser vacinada. Então, é realmente uma dupla proteção, estamos vacinando as gestantes, e garantindo também uma proteção indireta às crianças menores de seis meses, que não estão incluídas na campanha de vacinação, por conta de que a vacina não está liberada para ser utilizada nessa população abaixo de seis meses de idade. A população indígena também, nós conseguimos uma elevada cobertura, graças ao esforço da Aeronáutica, trabalhando com o Ministério da Saúde, na Operação Gota, elevando a vacinação às áreas ribeirinhas, difícil acesso, e o grupo de comorbidade, eu acho que esse é o grande nosso desafio, nós temos um número ainda de pessoas que precisam se convencer da importância da vacinação, e conseguimos cada vez mais estar levando a vacinação a esse grupo de população com comorbidade. Pode passar? Então, essa é a nossa cobertura para os grupos, mostrando que a cada ano, o esforço do SUS tem se mantido de garantir a vacinação homogênea a todos os grupos que estão incluídos na campanha de vacinação. Pode passar? Este ano, a nossa meta é vacinar 80% da população-alvo de 49 milhões de pessoas, então se estima que nós vamos vacinar em torno de 40 milhões de pessoas. Para isso, o Ministério da Saúde adquiriu 54 milhões de doses e a um custo de 487 milhões de reais. É importante lembrar que a criança que está sendo vacinada a primeira vez, ela precisa tomar duas doses, com intervalo mínimo de 30 dias entre uma dose, e a criança que já foi vacinada entre 2011 a 2015, basta tomar uma dose. Pode passar? Então, este é o nosso grupo, mantendo o mesmo grupo de 2014, não há nenhuma diferença de estimativa populacional, onde esperamos atingir a população de quase um terço da população brasileira e 49 milhões de brasileiros serão incluídos nessa campanha de vacinação. Lembrando que é uma vacina segura, nós estamos falando de uma vacina com vírus inativados, vírus morto. Então, não é possível transmitir, a vacina transmitir a doença. Então, isso é um mito e a gente precisa estar sempre reforçando isso junto à população. O que acontece é que, muitas vezes, com a circulação de outros tipos de vírus que não estão incluídos na vacina, a pessoa pode adoecer, mas não em decorrência da vacina. E a única contraindicação dessa vacina é realmente para as pessoas que têm alergia severa ao ovo e essas pessoas já são identificadas no serviço de saúde e os médicos têm essa avaliação. É realmente uma vacina segura, com reações muito leves, basicamente com dor e sensibilidade no local. Lembrando que é uma vacina que realmente tem a capacidade de proteger as complicações advindas da gripe. Este ano, nós temos uma diferença da vacina do ano passado. Houve a mudança de duas cepas. Apenas a H1N1 é a mesma cepa do ano passado. H3N2 e a B houve uma mudança. E, por isso, a necessidade de estarmos fazendo uma vigilância ativa, identificando os vírus da circulação de um ano, para que ele possa realmente avaliar a efetividade da vacina do ano seguinte. E pelos vírus que já foram identificados, tanto do ano passado quanto deste ano, tudo indica que a vacina realmente tem uma coincidência dos vírus que estão circulando, o que garante uma maior efetividade da vacinação para este ano. Pode passar. O nosso período da campanha está estimado para 4 a 22 de maio, com um grande dia de mobilização no dia 9, no sábado, onde serão envolvidos 65 mil postos de saúde em todo o país, 240 mil profissionais, e o envolvimento de 27 veículos, sejam terrestres, marítimos e fluviais, mostrando realmente a grande esforço do Sistema Único de Saúde para garantir que a vacinação chegue a todo o grupo que necessita ser vacinado nessa estratégia de vacinação. O slogan dessa campanha é a contra a gripe, seu escudo é a vacinação, para que a gente possa cada vez mais reforçar junto à população que a vacina é um grande instrumento de proteção à saúde da nossa população. E sempre tendo o Zé Gotinha como nosso grande garoto propaganda, para que ele realmente possa levar a mensagem, principalmente agora que estamos envolvendo crianças na vacinação e como um símbolo realmente de que a vacina protege a nossa população. Vai ter uma grande mobilização, não só na televisão, mas também rádios, anúncios de revistas, e principalmente uma grande ação nas redes sociais, para que a gente possa cada vez mais criar mecanismos de levar a informação para a população ao nosso custo de 10 milhões de reais, essa campanha de vacinação. Agora a Sucon vai apresentar o vídeo e depois vai estar aberto para a discussão junto com o Ministro da Saúde e os demais. Obrigada. Filha, presente para você. Contra a gripe, seu escudo é a vacinação. Pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, mulheres com até 45 dias pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e doentes crônicos, devem ir até um posto de vacinação neste sábado, dia 9 de maio. Para se vacinar em contra a gripe. Não fique de fora. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Bom, eu, só antes de abrir para as perguntas, esclarecimentos, eu quero reforçar a importância de nós desenvolvermos a campanha de vacinação contra a gripe, focando nesses segmentos da sociedade brasileira que são mais vulneráveis. É fundamental compreender que, no caso da vacinação contra a gripe, o grande objetivo é evitar as complicações e reduzir ao máximo as internações e os óbitos. Por isso que os segmentos que são cobertos pela vacina são exatamente aqueles mais vulneráveis e que apresentam mais condições de desenvolverem complicações, internações e óbitos decorrentes da gripe. Em relação às internações, até 45% de redução com a vacina. Em relação aos óbitos, até 75% de proteção, diminuição do número de óbitos. Nós obtivemos, no ano passado, uma cobertura muito significativa, acima dos 80% programados. E, mesmo na faixa etária de inclusão, no ano passado, porque nós tivemos uma extensão da faixa etária das crianças, nós também conseguimos obter uma cobertura acima da meta programada. Portanto, a partir do dia 4, no estado do Rio Grande do Sul, inclusive, já esta semana, desde o dia 27, para ser mais preciso, nós já estamos desenvolvendo essa estratégia de cobrir, se possível, 50 milhões de brasileiros. Mas, pelo menos, os 40 milhões que se constituem na meta de vacinação nestes grupos, que eu vou aqui repetir, crianças de seis meses até cinco anos, gestantes hipoérperas até 45 dias depois do parto. Lembrando aquilo que a doutora Carla colocou, a importância de transferir as crianças de zero a seis meses por meio das mães, da vacinação das mães, proteção, portadores de doenças crônicas, idosos acima de 60 anos, população indígena, população privada de liberdade. Faltou algum? Não, faltam esses. Ah, e os trabalhadores da saúde, naturalmente. Sempre falta um. Porque é tão extensiva a cobertura, quase 25% da população brasileira se qualificam dentro de um desses grupos. Ao longo das últimas semanas, me perguntavam, ministro, não tinha que ter começado a campanha de vacinação no meados de abril, como se faz em todos os anos? Na verdade, nós tivemos, nós somos beneficiários da transmissão da doença. Como se trata de uma transmissão pessoa a pessoa, nós acabamos tendo uma vantagem em relação ao hemisfério norte, que é conseguir identificar quais foram as cepas do vírus da gripe que foram predominantes e contar com a vacina atualizada. Então, a vacina que chegará nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, no próximo inverno deles, no nosso verão, é a que chega para a gente já beneficiada com os vírus que foram predominantes. E por isso que foi dito aqui que houve uma mudança na fabricação da vacina. E, portanto, além do H1N1, nós temos agora o H3N2 e o B na composição, é uma vacina trivalente, com a proteção mais abrangente contra aqueles vírus que estão circulando e que, portanto, dão maior proteção. Então, essas duas semanas, duas semanas, praticamente, porque começamos dia 4, elas são decisivas para que o laboratório produtor pudesse fazer a incorporação dessas novas cepas, ou seja, que nós pudéssemos garantir à população brasileira a vacina com maior potencial de proteção à nossa população. São R$ 487 milhões que o Ministério da Saúde está destinando. Nós precisamos, indiretamente, também computar todo o esforço das secretarias municipais, das secretarias estaduais, que se mobilizam, colocam seus serviços, não só durante este período, mas, inclusive, no dia 9, em que mais de 60 mil postos de vacinação estarão abertos em todo o país. Por isso que eu quero agradecer muito a presença aqui do presidente do Conazense, o doutor Fernando Monte, do representante da direção do Conaz, o doutor Gabardo Reis, porque é decisivo essa união de esforços. O Programa Nacional de Vacinação, de Imunização, ele não é um sucesso apenas do Ministério da Saúde, ele é uma conquista do SUS e que precisa ser compartilhada com as três esferas de governo. Nós vamos fazer um grande investimento na comunicação, na utilidade pública, vamos usar não só a televisão, rádio, mas vamos usar muito as mídias sociais para alcançar, porque são segmentos que, de fato, a gente consegue mobilizar, utilizando, naturalmente, o nosso garoto propaganda, o Zé Gotinha, nos ajudando nesse período. E, portanto, de 4 a 22 de maio, o Brasil se mobiliza para garantir cobertura vacinal a esses 50 milhões de pessoas do público-alvo. Atingiremos a meta chegando próximo de 40 milhões, mas temos certeza que nós vamos conseguir mobilizar o Brasil e vacinar. Uma vacina segura, e eu quero reforçar essa questão, a gente todos os anos lembra isso, há muito boato que eu tomei vacina e fiquei com gripe. Nós temos que lembrar que a enfermidade mais comum e prevalente entre nós é o resfriado comum. E o resfriado é produzido por outros tipos de vírus que não são esses que produzem a gripe. E, portanto, é possível que a pessoa fique resfriada, mas a proteção contra essas três cepas do vírus, que são aquelas que produzem casos graves, com internações, com complicações e com óbitos, se garante efetivamente a cobertura. E a proteção é uma proteção coletiva, porque a gente faz com que a circulação do vírus seja uma circulação atenuada, diminuída, pela proteção que se confere a esses segmentos que são vacinados. Portanto, é extremamente sempre reforçar isso. Com exceção de alguns incômodos locais que podem acontecer e que a maior parte das pessoas não os têm, a vacinação é extremamente segura, havendo apenas um alerta para as pessoas que normalmente já sabem que têm alergia ao ovo de forma severa, que devem procurar o seu médico para ter a orientação adequada. No mais, doentes crônicos, gestantes, puérperas, crianças de seis meses a cinco anos, idosos, portadores de doenças crônicas, como eu já falei, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade e a população indígena, são os grupos alvos para a vacinação e que nós teremos, a partir do dia 4, com um dia nacional de mobilização, que é o dia D para a vacinação, que é o dia 9 de maio, quando um sábado em que todos os postos, insisto, mais de 60 mil pontos de vacinação, toda uma estrutura de transporte aéreo, de transporte fluvial, para poder fazer chegar a vacina às nossas populações mais isoladas, estará em curso para garantir uma cobertura vacinal adequada. Eu quero novamente agradecer todo o esforço, não só da equipe, da Secretaria de Vigilância em Saúde, mas também da OPAS, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, e eu tenho certeza que, comecinho de junho, quando nós fizermos o balanço da cobertura vacinal, nós teremos um grande resultado, novamente, com mais proteção à saúde da população brasileira. É isto? Podemos responder algumas questões, esclarecimentos, se nós... Ministro, bom dia. Viviane Basile, da TV Globo, Globo News. Eu tenho duas perguntas. O grupo de pessoas que vão receber a vacina não mudou. Eu gostaria de saber qual é o grupo que ainda há maior resistência. São as gestantes? Qual o grupo que ainda há maior dificuldade? E a outra pergunta que eu gostaria de saber, quem não está dentro do grupo acaba indo a uma clínica de vacina. Por exemplo, é o meu caso, na minha casa, a gente costuma tomar a vacina. A vacina desse ano, a que vai ser oferecida pelo governo, é uma vacina diferente da do ano passado. Como é que eu tenho certeza que a vacina que eu estou tomando na clínica de vacina é essa vacina também mais moderna? Existe uma fiscalização nessas clínicas de vacinação? Como é que eu sei que a vacina que eles estão aplicando não é o resto da vacina do ano passado? Obrigada. Desculpa, qual foi a primeira pergunta mesmo? Dos grupos de gestantes. Coloca aquele slide que mostra a cobertura. Por favor, aquele, volta, é anterior. O que faz ano a ano. Não, é esse aqui mesmo. Pode ser esse mesmo. Acho que essa informação nos ajuda bem a compreender. Olha, nos idosos, nós tivemos 85% de cobertura. As secretarias municipais, estaduais, inclusive, vão aos asilos, vão às casas de idosos, porque é um grupo muito vulnerável. Então, há uma busca ativa de idosos. Então, é uma cobertura. Lembra, a meta é 80%. Então, é uma cobertura muito importante. Crianças, seis meses a cinco anos, 84%. Lembrando que o ano passado foi o primeiro ano que se estendeu, porque antes era de seis meses a dois anos apenas. Então, mesmo estendendo vacinação, é um grupo que respondeu muito positivamente. Trabalhadores da saúde, nós tivemos 108%. Ou seja, quando a gente pega o nosso cadastro, o número de trabalhadores foi, inclusive, maior. Muito provavelmente, porque aí se incluiu vigilantes, pessoal administrativo, que normalmente não é computado, terceirizados, etc., e que também acabaram vacinando, o que é super justo, porque eles estão ali no dia a dia do serviço de saúde. Gestantes, 81,8%. Nas mulheres, depois do parto, até 45 dias, 110%. Povos indígenas, 91%. Em tese, é fantástico conseguir, na população indígena, dispersa, aldeias isoladas, de difícil acesso, essa cobertura. E população privada de liberdade e pessoas com comorbidade, que é mais difícil o cálculo, mesmo assim, a gente também tem coberturas acima de 80%, só fazer os cálculos, são muito significativas. Então, eu creio, para te responder objetivamente, que, para nós, talvez, se a gente se sentir qual desses, muito embora todos estejam bem, eu acho que o maior desafiador são as gestantes. Porque as gestantes, a gente pode ampliar, os óbitos e as complicações são importantes quando a gente tem a gripe em gestante, e ela tem o potencial de adicionar proteção para os bebês até seis meses de idade. E, normalmente, fica a dúvida na gestante se é seguro ou não é a vacina. E a gente tem que afirmar, categoricamente, todas as evidências científicas, toda a orientação dos organismos internacionais, do Ministério da Saúde, é que a vacina é extremamente segura para as gestantes. Então, se eu pudesse dizer para vocês, apesar de todos os grupos estarem bem, gostaria demais que a gente chegasse próximo de 100%. Como a gente consegue com as puérperas, no caso das gestantes? E, em relação às vacinas vendidas na rede privada, para que fique de forma muito segura, tanto a nossa Secretaria de Vigilância como a Anvisa, as Vigilâncias Sanitárias, trabalham muito isso, apesar de terem nomes comerciais diferentes, se trata da mesma vacina com a mesma proteção. Segura. Tem algum jeito de a gente saber como a gente mostra ali a data, tem alguma forma de a gente saber que a vacina é a vacina? Pode responder. Aperta junto e a esquerda. Consegui. A vacina é tratada, do ponto de vista regulatório, pela Anvisa, como uma vacina nova a cada ano. E a Anvisa publica, no finalzinho do ano anterior, quais são as cepas que devem compor a vacina do ano seguinte. Então, a não ser que seja uma vacina clandestina, irregular, que não é encontrada nas clínicas formais de vacinação, essa vacina tem a mesma composição. André de Souza, do Jornal Globo. Este ano teve esse atraso de algumas semanas para poder começar a vacinação, e no ano passado houve uma prorrogação na campanha porque não conseguiu atingir os 80% dentro do prazo. A soma desses dois fatores não pode gerar um atraso nessa imunização para o inverno? Não. Até porque, objetivamente, nós estamos trabalhando dentro de uma margem de segurança muito grande, técnica. A doença é uma doença que tem uma característica sazonal. A iniciativa, por exemplo, do Rio Grande do Sul é uma iniciativa extremamente coerente, tecnicamente adequada, porque você tem diminuição de temperatura, confinamento, porque o mecanismo de transmissão da doença é muito importante entender isso, é pessoa a pessoa. Então, é decisivo que a gente consiga fazer a vacinação num período em que nós consigamos conferir a elas proteção, ou seja, tempo de reação para que seu organismo possa desenvolver o conjunto de respostas imunológicas que lhe dê proteção. E isso está garantido, André. É muito importante. Para nós, o pior cenário seria fazer a vacinação utilizando uma vacina, entre aspas, velha, sem capacidade de resposta, porque aí nós daríamos as vacinas para as pessoas e não lhe daríamos resposta de proteção adequada em função de não ter identificação do vírus. Se nós temos essa possibilidade todos os anos, é com ela que nós estamos trabalhando. claro, deixa só, a Carla vai complementar a minha resposta. Você tem que apertar e virar à esquerda mantendo o dedinho apertado. Aperta embaixo. Aperta. Eu acho que a gente precisa deixar claro que nós não estamos falando de atraso. Se vocês olharem, ao longo da história do calendário de vacinação, todo ano tem uma data. Então, nós temos que vacinar entre abril e maio. E o início da campanha vai depender da capacidade de produção das vacinas. Se você não tem mudança de cepa, como foi o caso do ano passado, os laboratórios já têm toda a vacina preparada e ela já pode ser liberada mais cedo. Se nesse caso que nós tivemos duas mudanças de cepa, a vacina só pode ser começada produzida a partir de setembro. Então, ela vai demorar um pouco mais, mas isso não significa atraso. O atraso seria se a gente começasse a vacinar em junho, quando a gente já estivesse na sazonalidade da doença. Então, o ideal da campanha de vacinação de gripe é que ela aconteça entre abril e maio. E o início dela vai depender se houve ou não mudanças de cepa. Por isso, não tem uma data definida. Todo ano vai ter de acordo, a campanha vai começar de acordo com a disponibilização da vacina, mas sempre nesse período, abril e maio. No ano passado, dentro do prazo, se eu estou certo, foi mais ou menos metade da meta que foi atingida. O que foi feito para que seja atingida a meta dentro do prazo este ano? Nós estamos fazendo uma... Caracteristicamente, André, nós temos sempre algumas respostas à campanha de vacinação, nem sempre atingem a cobertura vacinal desejada no prazo programado. E aí, você trabalha com estratégias diferenciadas, prorroga durante um tempo, mobiliza os gestores municipais e estaduais para que eles possam fazer um esforço concentrado, busca ativa de idosos, de crianças, desencadeiam visitas domiciliares com os agentes comunitários. Este ano, para que a gente possa alcançar a meta o mais rápido possível, e é claro que, se chegar até o último dia da campanha de vacinação e nós não tivermos conseguido atingir a meta, nós vamos avaliar a pertinência ou não de fazer uma prorrogação nacional ou uma prorrogação regional, concentrando esforço. Agora, o que nós estamos é intensificando muito as estratégias de comunicação, de mobilização. A coletiva, a campanha nacional de comunicação, na TV, no rádio, utilizar fortemente as mídias sociais como fator de mobilização. Nós temos hoje uma rede de agentes comunitários de saúde, de milhares de agentes comunitários de saúde em todo o país, de agentes de controle de endemias, que tem sido um papel fundamental de mobilização da comunidade, mobilização nas escolas em relação às crianças, enfim, um conjunto de estratégias que fazem com que o nosso programa nacional de imunização, no mundo inteiro, seja reconhecido pela sua eficiência, pela sua capacidade de ter cobertura vacinal. Então, nós vamos intensificar de maneira muito clara, com utilidade pública, esse esforço de mobilização da sociedade, contando sempre com essa figura do Zé Gotim aqui, que é o nosso garoto propaganda. Ministro, inclusive nós estamos transmitindo em tempo real pela internet, no camerazinho, acho que o senhor e o Zé Gotim podiam dar um olá para as pessoas que nos acompanham. Me empresta esse escudo aí? Sai aqui? Ah, está preso aqui também. Já devolvo para você. Vamos lá, segura aqui, vamos nós dois aqui. Vou botar o escudo aqui. Está bom? Obrigado, ministro. Deixa eu fazer uma homenagem aqui. Só uma maneira carinhosa também de homenagear esse funcionário do Ministério, que em Carnos é gotinha há alguns anos, não diria décadas, mas voluntariamente encarnou, vai ficar no imaginário, ninguém vai contar qual é a verdadeira identidade dele, mas uma figura muito querida que se dispõe, que tem um carinho especial pelo Zé Gotim. Posso contar aquele episódio? Posso? Deixa eu aproveitar e contar aqui uma história. Tivemos recentemente um evento em que o Zé Gotim se preparou para ir, mas a Organização Pan-Americana da Saúde tinha providenciado o outro Zé Gotim. Deu crise, tivemos que pagar na lista para o Zé Gotim, gente, que ele não queria mais, onde já se viu. Dois Zé Gotim não podia ter, o Zé e o João Gotim. Foi talvez a crise mais difícil, a crise mais difícil que eu tive que gerenciar desde que vim aqui, mais do que Labogende, qualquer coisa, foi a crise dos dois Zé Gotim. Obrigado novamente. Minha dúvida é a seguinte, Natália da Folha, eu queria saber se esse número de óbitos, a gente viu aí em 2014, 326, como é que vocês consideram ser um número considerado alto? Queria saber como é que está a evolução também ao longo dos anos, se vem diminuindo, aumentando? E aqui se atribui, por exemplo, quando a gente vê por estado, essa alta taxa de mortalidade no Mato Grosso, que é muito maior do que todos os outros estados. E só mais uma dúvida, é o seguinte, além do Rio Grande do Sul, eu queria saber se tem outros estados que também iniciaram a campanha antecipadamente. Só Rio Grande do Sul. Responde? Pode, senhor. Nós fazemos uma vigilância de gripe que foi mudando rapidamente ao longo dos últimos anos. Tanto a vigilância dos vírus isolados quanto a vigilância dos casos graves e óbitos que são identificados. Boa parte dos óbitos, como boa parte dos casos, não tem o vírus que causa identificado, às vezes a gente tem óbitos por outras causas que não são virais, mas que tem um quadro muito semelhante ao da influência também. Então, este número, ele serve para a gente comparar ano a ano, observando qual é o papel relativo da influência entre as causas de morte por doença respiratória. Então, a gente acompanha se a doença respiratória aumentou ou não naquele ano e dentro da doença respiratória se a influência aumentou ou não naquele ano. Especificamente, no ano passado, nós tivemos um ano relativamente calmo do ponto de vista da circulação do vírus, ao contrário do ano anterior, que foi um ano de uma circulação intensa, especialmente na região sudeste. E, nos anos calmos, não dá para a gente interpretar muito porque um estado ficou um pouquinho acima do outro, é possível que tenha circulado um pouco mais. É muito importante essa interpretação justamente nos anos em que há uma curva mais acentuada, como foi o ano de 2013, como foi o ano de 2012, e como foi o ano pandêmico de 2009 e com repercussão em 2010 também. Exato. Fala do microfone, Natália, para a gente, por favor. E a que se deve ao cenário no Mato Grosso, que parece que, pelo que a gente vê, a mortalidade é maior? Então, como havia dito, nesses anos calmos, nós temos oscilações que nem sempre são muito fáceis de interpretar. É possível, mas provável, que especificamente nesse estado, nós tenhamos tido uma vigilância mais ativa que conseguiu fazer mais isolamentos de vírus, ter proporcionalmente um número maior de amostras coletadas entre os casos que foram a óbito do que em outros casos. Então, quando nós estamos trabalhando com números relativamente baixos, um estado que trabalha um pouco mais, artificialmente, apesar do seu trabalho ser melhor, ele mostra resultados piores, como se tivesse aumentado a gravidade da doença lá. Nossa avaliação, e a gente faz essa avaliação não apenas com números, mas fazendo visita aos estados, fazendo discussões coletivas, é de que este foi o caso no ano passado. Tudo bem? Mais alguma? Tem mais uma última lá. Bom dia, seu ministro Neliane, TV Diário do Ceará. Eu queria que o senhor pudesse falar de números mais regionais, específicos, sobre a cobertura na região Nordeste. Mas eu tenho duas perguntas fora do contexto, mas que eu preciso fazê-las, que é sobre, uma sobre a instalação, a possibilidade de instalação do curso de medicina na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. Como é que ficou essa questão? E uma outra pergunta é sobre a morte de bebês no interior do Maranhão, na cidade de Caxias, que só em 2014 foram registrados quase 200 casos, segundo dados da própria Secretaria de Saúde do Estado. A Prefeitura tem tratado o caso de maneira banal e não tem maiores informações a respeito de decisões ou providências tanto da Secretaria do Estado quanto do Ministério da Saúde. Muito rapidamente. Em relação às metas regionais, as metas regionais são as mesmas que as metas nacionais. 80% de cobertura se espera atingir de cada uma daquelas populações, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes e puéperas até 45 dias, portadores de doenças crônicas, idosos, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade e população indígena. 80% para cada uma delas. Então, se você pegar o Ceará, pegar a Santa Catarina, pegar a região Nordeste ou a região Sul ou qualquer cidade, é essa a meta que se pretende como um todo. Então, não muda. Não tem regionalização de meta. Elas são as mesmas metas para todos os lugares. Em relação à questão do curso de medicina na cidade de Quixadá, há em curso um edital coordenado pelo MEC e essa pergunta deve ser direcionada ao Ministério da Educação, muito embora a gente venha acompanhando, porque nós também fazemos avaliações técnicas, mas o edital é conduzido pelo Ministério da Educação. Ontem, inclusive, recebi a delegação da cidade de Quixadá, tive a oportunidade de explicá-los, mas parece que eles têm um problema no edital. Eles não cumprem, não cumpriram o requisito mínimo de número de leitos exigidos para a abertura, mas essa questão deve ser reportada efetivamente ao... De qualquer maneira, quando você participa de um edital, você tem que atender às exigências do edital e as informações são prestadas pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde que são preenchidos pela própria Prefeitura. Então, nós utilizamos uma informação de fé que é preenchida e não preenchi o requisito. Quer dizer, essa é uma avaliação do MEC que eu te pediria para se reportar ao Ministério da Educação. Em relação à questão do Caxias, depois a assessoria de informação te faz a resposta, porque eu precisaria levantar o conjunto de informações para poder analisar o caso. Está bom? Ministro. Oi. Bom dia, ministro. É a Vanessa da RBS TV. O senhor já falou mais de uma vez que no Rio Grande do Sul a campanha, o início da campanha nacional foi antecipado em função das temperaturas mais baixas. Na verdade... E pela iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul. Sim, mas o motivo não é pelas temperaturas. Nós temos registro de falta de vacina já em Caxias do Sul, Rio Grande e Uruguaiana. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e explicasse um pouquinho, que eu acho que não foi dito, como que é feito o repasse. Ele é fracionado, ele é de uma vez só e se dá para tranquilizar a população de que não vai faltar vacina, porque isso acaba sempre acontecendo de um jeito ou de outro, num momento ou em outro. Seriam essas coisas? Eu vou passar a resposta, a primeira questão, ao próprio secretário de Estado do Rio Grande do Sul, mas eu quero lhe garantir com toda a segurança e a todo o povo gaúcho, não faltará vacina em nenhum posto de saúde. Esse é o compromisso do Ministério da Saúde, assim como não faltará vacina em nenhum lugar do Brasil. No Rio Grande do Sul, posso afirmar, confirmar que nós recebemos a primeira etapa das vacinas, hoje já recebemos uma segunda remessa de vacinas, não está faltando vacina, elas foram distribuídas. O que aconteceu é que pela grande mobilidade da população, algumas unidades, em alguns locais, foram um número de pessoas maior do que a previsão e o número de vacinas destinadas para aquelas unidades. Mas isso aconteceu no dia seguinte, aquelas mesmas unidades já tinham vacinas, aconteceu isso em Caxias, parece que hoje aconteceu um caso em Uruguaiana, mas 24 horas depois essas unidades já tinham as vacinas e a vacinação continua com muito sucesso no Rio Grande do Sul e não vai faltar vacina. A Carla vai complementar a resposta. É importante deixar claro exatamente isso que o ministro colocou, nós adquirimos 54 milhões de doses e as vacinas serão entregues para todos os estados no quantitativo definido pelo Ministério da Saúde para a CUBI. Exatamente isso, não é possível distribuir 54 milhões de doses ao mesmo tempo, porque nós temos que discutir transporte, cadeia de frio, as localidades, a própria distribuição. Então, isso todos os anos é feito fracionado. Chegou o lote no Ministério da Saúde, há toda a liberação alfandegária, da Anvisa, liberou, a gente manda imediatamente. Isso é feito e aí tem questão de voo, de transporte terrestre. Então, depende da logística de cada local. O que pode acontecer é exatamente isso. Faltaram a vacina num dia, porque naquela unidade se esperava receber 10 pessoas, chegaram 20. Mas, no outro dia, a Secretaria vai receber a vacina. Então, é uma questão de acomodação do processo de vacinação. Infelizmente, nós não sabemos exatamente aonde a população vai ser vacinada. Você estima que naquela unidade vai receber um número X de pessoas. Pode receber menos ou pode receber mais. Mas, até o final da campanha, todos os 49 milhões de brasileiros têm a sua vacina garantida. O Ministério manda para o Estado, o Estado manda para o Estado. Isso. Isso, manda para o Estado e aí o Estado, às vezes, ainda manda para a regional, porque dependendo da localidade do Estado, aí está chegando o município e o município que distribui para as suas salas de vacina. Então, neste momento, principalmente no começo, nessa questão da acomodação, pode ser que uma ou outra sala ainda receba menos do que houve a demanda naquele dia. Mas, um, dois dias depois, ele vai receber a quantitativa ideal para ser vacinado. Então, é uma questão de simplesmente organização do processo de trabalho. Não haverá falta de vacina. E, só para complementar, nada diferente do que a gente já faz cotidianamente em todas as campanhas. Nós temos uma tradição de décadas já fazendo campanhas e a mesma logística, a mesma sistemática e, eventualmente, pode acontecer de um ou outro serviço ter uma super procura, até porque é importante. Nos postos de saúde, ninguém pede, e nós não queremos que assim seja, que só seja vacinada a pessoa que está matriculada naquele posto, se a pessoa tem plano de saúde, porque nós não podemos perder ninguém. E isso traz um grauzinho de imprevisibilidade, mas não é o comum. O comum é conseguir atender, remaneja a vacina de um posto para outro, agora sempre com muito cuidado, por conta da cadeia de frio. A vacina é alguma coisa que precisa ser transportada, mantida, sempre com muita proteção, para que ela não perca a sua eficácia. mas, assim, quero voltar a assegurar, não vai faltar vacina, tudo está comprado, tudo está encomendado, toda a estrutura de distribuição de lotes são sempre comunicadas às secretárias estaduais, depois cada uma delas já tem também a sua estrutura de logística, de distribuição, ou direto aos postos, ou à distribuição regional. Eu não sei como é o caso do Rio Grande do Sul, se vai direto para as prefeituras ou se ela vai para depósitos regionais, mas cada estado já tem uma longa experiência com os seus imunobiológicos, com as suas vacinas, no ponto de vista de distribuição. Está bom?